E teve um momento que eu fiquei desempregado, no tempo de 2017. Consegui alguns bicos, vendia pouca coisa, mas não conseguia sustentar, né, 100%. Quando foi em 2018, eu já, naquela agonia, assim, não vou ter que voltar pra CLT, né, e acordar cedo, né, e pegar ônibus. Ter um chefe. Ter um chefe, eu odeio ser mandado, né, quem diga minha esposa. E tava no Facebook, e pensando o que é que eu vejo, um anúncio. Poxa, esse negócio dá certo. De 2018 pra cá, foram mais, quase 20 milhões de reais, de quase 20 milhões aí, para as empresas que eu faço assessoria. Eu não tinha carro, eu tenho um carro, hoje eu tenho um apartamento, né, tudo desse trabalho de assessoria.